Eu duvido, eu duvido que você tá andando Liga pra vovó Babá Papai Então liga pra vovó Vai pra babãe Então fala alô vovó, liga pra vovó Fala alô pra vovó Liga pra vovó Cadê o celular da vovó pra você descalou pra falar com a vovó Não Liga pra vovó, não é pra derrubar o celular Liga pra vovó Liga pra vovó Fala alô Fala pra vovó Liga pra vovó Fala pra vovó Alô vovó Liga pra vovó Chama a vovó Tudo bem? Tudo bem, Giovana Fala assim tudo bem, vovó Babá Como fala alô? Põe na orelha Fala alô Alô vovó Alô vovó Alô vovó Liga pra vovó Alô vovó Já descou já, agora liga Gabriel Alô vovó Alô vovó Alô vovó Liga pra vovó Liga pra vovó Babá Então liga Liga pra vovó Nossa, você tá coçando a orelha Liga pra vovó Liga pra vovó Liga pra vovó Liga pra vovó